Olá, meus queridos amigos, tudo bem? Espero que bem. O vídeo de hoje é muito importante e eu peço a você que assista até o final e que possa compartilhar com o máximo de pessoas possíveis. Manda nos grupos de WhatsApp, de Telegram, as pessoas precisam saber o que está acontecendo. Um grande avivamento está chegando também no Brasil, mas além do Brasil, no mundo? Bom, é o que tudo indica, pessoal. Bom, alguns vídeos estão viralizando na internet nesta semana, onde pessoas em mercados, shoppings e outros estabelecimentos comerciais, na rua, em grandes grupos, cantando espontaneamente louvores. Ali, e essas imagens acabam sendo registradas e compartilhadas por muitas e muitas pessoas. Muitos agradecem por isso estar acontecendo. Outros tantos ficam super irritados e não aceitam que um avivamento está a caminho. Vamos falar sobre isso e por que isso está acontecendo. Bom, já deixa aquele like, como eu disse, compartilha. Se não é inscrito, se inscreve no canal aí e ative as notificações para não perder os próximos vídeos. Combinado, gente? Pessoal, eu vou mostrar as imagens já para você, mas só um comentário aqui inicial. Nós vemos que o mundo, ele vem numa degradação moral e em vários aspectos já há um bom tempo. E a coisa está se aprofundando cada vez mais. Uma linha está sendo traçada no mundo e ela é nítida. Dois grupos estão sendo separados. E não vai ter como ficar no meio termo. Como Deus nos diz, ou você é quente ou você é frio. Morno, estou a vomitar-te. Está na Bíblia, né? Ele nos diz isso. Então vai ter que ser quente ou ser frio. Muitos estão escolhendo ser quente. Outros tantos querem continuar a ser cada vez mais frio. E essa linha está sendo traçada, como eu já falei em vários vídeos, como aconteceu quando Moisés subiu ao monte para receber os mandamentos. Ficou lá muito tempo. Aí começou, né? Aquele negócio descambou inteiro ali o povo. E aí a linha foi traçada. Quem quer estar com Deus? Moisés apareceu e falou, olha, viu aquilo tudo errado. Falou, quem quer Deus? Fica aqui do meu lado. Quem não quer, fica com o Datã. A linha foi traçada, dois grupos. A terra engoliu. O restante que não queria Deus. Está lá, esse é o resumo. Bom, o mundo hoje nós estamos vendo que ele, na minha concepção, já é a geração de Noé profetizada. E se afastou tanto de Deus, e as pessoas que estão se voltando a Deus, que não deixaram seus caminhos, ou que deixaram e estão voltando a Ele, estão sedentas, estão com sede, clamando, pedindo a Ele, Deus, nos ajude. Nos ajude. Olha como esse mundo está. Esteja conosco, faça a sua presença. Bom, e com isso, as pessoas têm o quê? Clamado, se achegado cada vez mais. E imagens como essa serão produzidas. Vamos ver? Vamos lá. Bom, essa daqui foi no mercado. Olha o que aconteceu. Olha. Olha só, gente, aqui. Eu vou amanhã aumentar o áudio para vocês aqui, ó. Agora escute só. Eu vou amanhã, mas eu bem sei, eu sei, que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que me fechar. Você vê que tem até um cantor de fundo ali colocando uns tons, né? Mas olha que imagem, gente. Então veja. Isso aconteceu em um mercado. E o povo ali, ó, pessoas que não se conhecem, apenas louvando, cantando. Uma forma de trazer, né? De colocar aquilo que está dentro para fora e também trazer o de fora para dentro, que é Deus. E as pessoas no mundo estão ficando cada vez mais vazias. Por isso esse clamor também. O povo de Deus está vendo a necessidade de que esse mundo precisa cada vez mais de Deus. Em contrapartida, o outro lado acaba se afastando cada vez mais. Nós estamos vendo isso acontecer. Nós estamos vendo, por exemplo, o Ocidente, ele sendo completamente destruído, né? Os valores judaicos, cristãos, pelo qual aí o Ocidente é pautado, sendo deixado de lado, sendo minado. E muitas vezes campanhas até para proibir. Olha só. Bom, você vai ver aqui. Aquela própria página Choquei, né? Compartilhou essa mensagem, olha lá. Brasil, em uma onda de avivamento, mais crentes aparecem cantando hinos. Desta vez em um shopping de Petrópolis, Rio de Janeiro. Olha só. Escute aqui, também lá no shopping. Ó. O que Ele e o rei aerei aereição toda a sociedade. O que Ele e o rei para aereição toda a sociedade. Então veja, né? Muitas e muitas pessoas no shopping cantando Em um verdadeiro avivamento que está acontecendo Está começando pessoal, nós estamos vendo começar E as pessoas acabam colocando tudo isso para fora com os louvores Bom, aqui só para você ter ideia, alguns comentários estão públicos Então eu posso ler aqui para vocês Muitas pessoas, isso é combinado, tipo flash mob Mas o que me chamou a atenção são vários comentários Dessas pessoas assim Crente quer cantar na frente da igreja, atrapalhando o trânsito No mercado, na van, no trem Onde é ilegal Aonde é ilegal? Qual lei? Para ser ilegal tem que ter uma lei legal Para proibir tal conduta Que lei tem isso? Não existe Bom, no shopping, na casa do Chambrolho Menos na igreja e na casa dele Não, negativo Vinícius Na igreja, na casa Cantam em vários lugares Então, nós vemos também que temos comentários Como o do Alan aqui Pelos comentários a gente percebe que a profecia está se cumprindo Falta pouco Em breve ele voltará João 14,6 E você vê que muitos se incomodam Como o outro Crente é sempre muito invasivo Sempre acha que tudo bem louvar em alto e bom som Então acaba gerando todo tipo de reação Mas é o que eu disse para vocês Isso é normal É uma linha sendo traçada Cada qual escolha ao seu lado Nós estamos vendo A cada dia mais As profecias se cumprirem Todos os dias Grandes sinais estão sendo colocados Diante dos nossos olhos Mas mesmo sendo colocado Diante dos nossos olhos Muitas pessoas Não conseguem ver E acabam fechando ainda mais os olhos E se revoltando Bom, aqui o William DeLuke Faz vários comentários controversos lá No Twitter e tal Ele fez assim Há um movimento assustador Opa Assustador Bom De gente te abordando na rua Para orar com você Para você ouvir sobre Deus Agora tem gente cantando todo dia em locais públicos Impondo sobre os outros seus credos Parece inofensivo Mas não é Olha só gente Então Desde quando isso se tornou Ou está se tornando um problema Desde quando Não é inofensivo É o que? Então é ofensivo Veremos agora Então muito em breve Leis para proibir Louvar Ou pregar a palavra Em locais públicos Ou em estabelecimentos assim Tipo do nada As pessoas espontaneamente Cantarem louvores Talvez sim pessoal Talvez veremos Mas existe algo também Que vai acontecer A mudança do pêndulo Para o outro lado Está certo? Porque As pessoas estão com sede De Deus Foram afastadas Por toda uma máquina De propaganda Uma máquina Utilizada justamente para Anular A palavra de Deus Retirar Entre aspas Deus da sociedade Jesus Cristo Seu amor Sua palavra Só que com isso As pessoas estão percebendo Estão se levantando E não aceitando mais E para isso o que fazem? Vou pregar Aí que eu vou falar mais Aí que eu vou cantar mais Então este é um grande Avivamento Porque Deus está Derramando o seu espírito Para aqueles que desejam Mas derramará Sobre toda a face Da terra E isto vai gerar Do outro lado Muita revolta Nós veremos movimentos Tal como esses Que começam a surgir Aqui com um comentário Com outro ali De que olha Isto não pode Isto é ofensivo Isto é ofensivo Com quem não acredita Ou quem Vão fazer vários tipos De argumentos Mas de fato Qual a mensagem Que eu quero te passar Neste vídeo? Que a palavra de Deus Está se cumprindo É isso que está acontecendo Então meus amigos Como eu disse No início deste vídeo É nítido Que o tempo Que estamos vivendo É o tempo final E da geração A nova geração De Noé Nada é novo Debaixo do sol A palavra nos diz Então as coisas Se repetem E o final Já está escrito Na Bíblia Cabe a Você Eu Todos nós Nos mantermos Cada vez Mais firmes Na fé E cada vez Mais quentes Não morno Nem frio Porque no final Nós sabemos Qual é a recompensa Qual é a Motivo Dessa vida Vamos dizer assim É passarmos Por tudo isso Gente Lutarmos Com tantas coisas Resistirmos E sermos bons Qual é o grande desafio Nesse mundo? Ser bom Ser correto Agir dentro Das coisas Que são certas Esse é um dos maiores Desafios Você percebeu? Isto é complicado Cada vez mais O mundo Tenta caminhar As pessoas Para que Olha Da forma errada Está tudo bem A inversão de valores Está tudo certo O que é isso? Então O difícil É se manter Firme na rocha Mas a recompensa Será grande Não desista Logo veremos A aurora Vamos dizer assim Um forte abraço Que Deus te abençoe Te guarde Compartilhe esse vídeo Dê o seu like Se inscreva no canal E ó Nós estamos fechando O grupo lá Para Israel A partir do dia 9 de junho Vou postar aqui no canal Nossa aventura Por lá Então Talvez Se você estava aí Em dúvida Ainda dá tempo Mas já estamos fechando Aqui O grupo Tá bom? Então Entre em contato O número do telefone Está aqui na descrição Mas se você quiser Anotar agora É 11 9 7 5 6 6 25 39 Chama lá no WhatsApp O Ricardo Combinado gente? Deus abençoe Forte abraço E até o próximo vídeo